Então vai lá que a vovó corre lá A Demi vai jogar pra vocês Vai no Matheus lá Alguém pega o Matheus Pega ele Vai meu, vai Vitória Vai fazer, chuta, chuta Chuta Corre, corre Vitória, cruza a bola Ixi meu Deus do céu Nicole, do céu Nicole Vai meu E o Matheus pegou de novo Meu Deus, pega a dona Nicole Perdeu 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 Matheus, chuta a Vitória Gol